Olá, amigos da Pax, tudo bem? Mais uma vez estou aqui batendo esse papo com vocês, agradecendo esse momento que a gente possa estar alguns minutinhos juntos. E nesse final de ano que está se chegando, um ano que não está sendo, não foi muito fácil para todos, não só do lado físico, mas do lado energético também, mas faz parte de todas as nossas transformações, da transformação do planetário e também nós, como seres humanos, aqui na Terra, também fazendo parte dessas transformações que estão chegando. Hoje eu quero passar a vocês, fazer também um convite, que eu estarei aqui na Pax, atendendo até o dia 20, desse mês, todas as pessoas que queiram conhecer o meu trabalho, pode trazer dois quilos de alimentos, que a gente faz uma doação, a Pax faz aqui uma doação em várias casas de ajuda que a gente fornece. E convidar vocês para conhecer um trabalho onde não se trabalha só a dor, a cura do corpo físico, mas também vamos curar o nosso emocional, o nosso mental, o nosso espiritual, que está realmente muito, muito pesado em algumas pessoas que estão sentindo, não só os seus problemas, seus fardos, que eu costumo dizer, constante no seu dia a dia, mas também o inconsciente coletivo da humanidade está muito, muito pesado. Antes de a gente começar, algumas pessoas já me conhecem, mas eu vou me apresentar mais uma vez. Trabalho com a Pax há 28 anos, trabalho com curas, sou palestrante e também atendo em outros lugares, inclusive comecei essa semana, semana passada eu comecei a atender o pessoal que mora em Bragança Paulista, quero mandar um abraço e um beijo a todos lá, que agora uma vez por mês estarei em Bragança Paulista também atendendo as pessoas de lá. Como eu já faço isso em Alphaville, também uma vez por mês eu estou atendendo o pessoal de Alphaville. Eu trabalho com curas que, energeticamente, falando assim do lado da cura física, eu trabalho com a cura reconectiva, que significa o quê? Uma terapia que você junta todas as energias que a maioria das pessoas já conhece, reiki, chiatsu, cristais, todas as terapias, tudo em uma só, só que a frequência dela, essa energia que sai realmente, que a gente canaliza do centro do universo, está sendo muito forte, então é uma frequência de uma energia de renovação, uma energia de reconectar novamente o nosso DNA, buscar em nós aquela essência. Então a cura reconectiva justamente é isso, é uma energia muito forte e muito rápida, sendo ativada no momento que a gente está praticando ela. Só que não adianta a gente ficar somente com a cura física, se a gente não for curar o emocional, o mental, o físico e o espiritual. E dentro de todos esses processos, nós também trabalhamos, eu também trabalho, junto com os meus mentores da Fraternidade Branca, eu também trabalho com dez princípios de uma criação consciente. O que significa? São dez energias que a gente trabalha na mudança dessa consciência, de a gente estar passando por uma dimensão do medo, onde hoje todos estão aí nessa frequência do inconsciente coletivo, de muito medo, planeta inteiro, todo mundo está com muito medo, para uma nova dimensão, que é a dimensão que nós chamamos de pensamento. Agora é o momento do pensamento, agora é o momento de cada um consigo próprio. É o momento que você tem que começar a desvendar aqueles porquês das nossas vidas. aquelas coincidências que não são coincidências, aqueles momentos que a gente está querendo buscar agora dentro da gente. Aquelas doações que a gente faz, que a gente costuma fazer, aquelas mães que ajudam seus filhos, os maridos, seus parentes. E você pergunta, e você, quando é que você pensa em você? Ah, eu não tenho tempo, mas não importa, eu tenho que ajudar quem está do meu lado. Eu sempre digo isso, que a gente doa quando a gente tem, a gente só doa quando tem. Então o interessante é que nós estamos entrando em uma nova frequência, aonde você tem que começar a aprender a trabalhar com você, a trazer a energia com você, para que quando você tem essa energia, você fique com ela para o seu uso, para o seu dia a dia, e que você possa sim doar ou ajudar as pessoas, sem perder a sua, que fica fazendo parte da sua vida, do seu dia a dia. Então você não pode ficar simplesmente doando, ajudando todo mundo, a ponto de chegar no final do dia e falar, puxa vida, estou totalmente cansado, estou passando mal, isso, aquilo tudo, e não conseguiu simplesmente o que trouxe da energia, ela foi toda embora. Sabemos que do lado esquerdo do nosso corpo, a gente sempre canaliza as energias boas e do universo, que elas passam, elas vêm do universo, entra para nós e a gente sempre faz uma doação do lado direito. Por isso o motivo que às vezes a gente cumprimenta com o direito, é um beijo no rosto sempre para o lado direito, a maioria dos nossos contatos com as pessoas são o lado direito. Então é uma forma de você doar, mas se você não trouxer, saber que tem que canalizar e ficar o suficiente, e outro detalhe muito importante, é dizer não nos momentos que precisamos dizer não. Então hoje eu não estou muito bem, quem sabe amanhã ou mais tarde eu posso ir, mas não ir naquele limite do limite. Então esse é o meu trabalho, a gente trabalha com toda uma mudança na nossa consciência, nas nossas atitudes, para que isso reflita na nossa cura do nosso corpo emocional, mental, espiritual e físico. Então esses são todos os caminhos que eu faço com as pessoas que eu estou em tratamento. Mediante a tudo isso, nós entramos numa fase, que é a fase final, que a gente chama de reconexão. A reconexão ela é feita, como todos nós estamos desconectados, então a reconexão ela tem a ativação de 39 pontos energéticos que nós temos no corpo. aqueles mesmos da acupuntura com agulha, eu vou fazer a ativação com a energia da cura. E isso é feito só uma vez na vida, porque a gente vai reconectar o nosso DNA. Vamos trazer ele um pouco mais leve, lá de quando nós viemos aqui para a Terra. Então a gente vai reconectar, e é feito, como eu disse, como eu disse, é feito uma vez só na vida, em duas etapas. E o que eu quero passar a todos, o que eu quero passar a todos, é que realmente, vocês entendam assim, a gente vai conseguir reconectar, e o que acontece com o passar do tempo, com as pessoas que são reconectadas. As pessoas que são reconectadas, elas vão começar a trazer para si, num determinado tempo, cada um dentro do seu tempo, ela vai começar a trazer para si, aqueles encaixes da vida. Aqueles que estiverem com alguns problemas, seja sentimentais, no trabalho, amorosos, as coisas começam a se encaixar. E tanto que às vezes eu falo assim, ah, então você foi reconectado. Porque nós fizemos ativação. Então esse é o trabalho da cura. Mas mediante isso, eu trabalho com meditação. Hoje a meditação, ela é colocada, tanto para os cientistas do mundo inteiro, como para os médicos, uma das prioridades que a gente precisa começar a colocar dentro da nossa vida, a acostumar com o nosso dia a dia. A meditação é aquele momento que você pare um pouco os turbilhões de mensagens e pensamentos e problemas que nós temos na mente. Já foi mais do que comprovado a eficaz da meditação em todos os aspectos, em depressão, em ansiedade, enfim, nos lados físicos, de dores e tudo mais. A meditação, muitas pessoas falam, ah, mas eu não sei meditar, eu sou muito acelerado, eu tenho pensamento. A meditação foi dada a todos nós. Acontece que a gente acaba tendo que entender que a meditação, ela tem que ser ativada. Então, todas as pessoas que eu começo a estudar a meditação, sempre falam que nunca conseguem. Mas na primeira aula que nós temos, as pessoas começam a falar, nossa, mas que maravilha, eu consegui isso, consegui aquilo, eu vi, eu senti. Então, é como se fosse uma ativação. E eu até brinco com as pessoas, eu falo assim, a meditação é como se fosse o orgasmo. Se nós não praticarmos, nós não vamos saber como é que é. Então, a meditação é a mesma coisa, é praticar. É o momento que você está com você. Só que a minha meditação é uma meditação um pouco fora, vamos dizer assim, da maioria, do padrão que a maioria dá, a meditação conduzida. A meditação conduzida que eu forneço é mais ou menos assim. Primeiro, eu não trabalho somente com a posição de Lodos. Por quê? A gente exigir ou começar a trabalhar com a meditação na posição de Lodos, você tem as pessoas que têm dificuldades de esvaziar a mente. Quem dirá ficar na posição de Lodos, que é uma posição, entre parênteses, incômodas para muitas pessoas que não estão ainda vivenciando isso. Então, na meditação, ela vai se mexer, ela vai sentir algum tipo de dor. Então, a meditação que eu forneço é uma meditação de canalização. Não é simplesmente você levar a pessoa para um passeio, seja para uma mata ou por uma praia, e meditar. A minha meditação, a pessoa pode estar sentada na melhor posição que ela preferir, encostada. Eu só tenho um pouco de receio de pedir para deitar, porque se deitar, a pessoa pode entrar num sono profundo. E aí não seria uma meditação, seria um relaxamento. Então, esse é o detalhe. Mas se a pessoa tiver controle, também pode ficar deitado. A minha meditação é justamente mais pelo lado espiritual e mais do lado da fraternidade branca. Seres de luz, raios. Então, eu vou conduzir as pessoas para conhecer o seu ser de luz, o seu anjo da guarda, ter contato energeticamente, sentir essa energia. Então, a gente tem vários blocos, várias etapas na minha meditação. Tem essa etapa de conhecer o ser de luz, eu tenho a etapa que a gente vai praticar através dos mantras, a gente vai dançar o mantra, fazer a meditação, certo? Dançando o mantra, porque a meditação não é exclusivamente fechar somente os olhos. Você pode meditar com os olhos abertos, simplesmente fixando em algum ponto. Então, eu vou ensinar dentro dos mantras como nós iremos fazer a meditação. Vou passar também as canalizações com os raios de luzes, com as energias de luzes da chama azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi, violeta. Quais são os segmentos e os porquês desses raios? Qual o significado dele? Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar com a cura nossa mesmo. Vamos buscar a nossa energia. e começar a projetar no nosso corpo físico a nossa autocura. Então, são várias etapas. Por isso que a meditação é um pouco diferenciada do que existe aí fora. Então, hoje eu ofereço minhas meditações em duas academias femininas aqui em São Paulo. Estamos começando aqui na Pax de segunda-feira, mas devo uma parada agora de final de ano, provavelmente começa para o ano que vem. E eu faço também essa meditação como se fosse um personal, assim, individual, com a pessoa, sua residência, ou atendo empresas também, com palestras e com meditações. Então, eu quero dizer a todos também que nós temos um ritual que nós sempre fazemos sempre no dia 31 de dezembro. Esse ritual já é uma preparação para o ano de 2016 e ao mesmo tempo é um ritual que a gente chama de conselho kármico. Conselho kármico é uma tribuna kármica, são seres de luzes, energias, luzes, que se reúnem a cada três em três meses no último dia do mês para um bate-papo entre eles, para sentir a energia planetária, ver o que pode ser colocado de melhor para a gente, de proteção. É uma tribuna, realmente, é uma reunião. E é o único dia desse mês, a cada três, três meses, no último dia do mês, que nós deitamos à noite com o nosso corpo físico, estamos dormindo à noite e o nosso espírito participa dessa tribuna. Então é o único momento, é um momento muito forte. E esse ritual que a gente faz, e agora vai ser dia 31 de dezembro, também para o 2016, é um ritual simples. Vocês pegam três pedaços de folhas de seda, papel de seda, aquelas que fazem pipa, aquelas que as crianças brincam com o papel de seda. Vocês preparam três papéis. Em um papel, vocês deixam totalmente em branco, dobra em quatro. Em um papel seguinte, vocês colocam o nome de vocês em aqueles que são casados, nomes de solteiros e data de nascimento. E escreve tudo isso a lápis. E escreve pela paz e pela cura do planeta Terra. depois vocês fazem os agradecimentos do ano, da vida e seus pedidos. Tudo isso no papel número dois. O primeiro em branco dobrou, segundo fez isso. O terceiro em branco também vocês dobram. Depois vocês sentam numa mesa, coloquem na frente de vocês um prato branco, sendo que ao lado uma vela acesa, no outro lado um copo de água. Então vocês vão fazer uma oração de abertura, depois com os papéis dobrados você pega o primeiro que vocês dobraram em branco, queima na vela, solta no prato. O segundo que vocês escreveram, queima na vela, solta no prato. E o terceiro que é em branco também, queima na vela, solta no prato. Vamos dizer que aquela fumacinha daquela queima daquele papel está simbolicamente mandando tudo lá para o plano espiritual, plano astral. depois vocês fazem a oração de encerramento, a vela vocês podem deixar queimar por inteiro em algum canto, toma o copo da água e aquela fulige que ficou no prato dos papéis queimados, pode jogar em água corrente dentro no próprio banheiro da onda de descarga e deixa aquele papel embora. Esse é um símbolo ritual que a gente faz e é muito forte, é muito bom, recomendo a todos e mais uma vez estarei aqui na Pax para quem quiser conhecer meu trabalho e vou aguardar vocês aqui com muito amor e paz e já desejo a todos muita luz, muita força, muita paciência começo de 2016. 2016 da 9 9 é uma energia do todo 9 é a energia da transformação 9 é a energia do vira página então vamos deixar tudo que nós estamos passando isso aqui vira a página vamos começar uma página nova em 2016 é isso que eu desejo a todos vocês e mais uma vez agradeço por estar aqui presente e aguardo vocês aqui na Pax um grande amor amor e gratidão a todos vocês Obrigado.